Nunca vim num lugar desse, é 64 anos, fui ver a minha rua, um lugar tão bonito Mas a senhora agora tá vindo, vai conhecer outros A gente desceu aqui do carrinho agora e agora a parte do museu é andando Aqui foi a bilheteria, a gente veio naquele caminho gigantão lá, aí parou aqui e agora vai entrar por aqui Aqui a gente já vê alguns animais, não, esse não, aquele, e não chega ali não, menino Eu lembrei da piada que a menina fez com o Silvio Santos Foi, olha mãe, o cara nu ali, olha ali, aqui ó, aqui Aí, agora seja bem-vinda ao meu quintal Eu não disse que eu ia ficar rico com o YouTube? Olha aqui, comprei isso aqui, tu não acreditou que isso aqui seria meu, né? Então minha gente, finalmente o tour pela minha casa Gostou, Vitor, do tour da minha casa? Não, sim, muito bom Eu sempre escondi de vocês, esse aí é minha escultura Nem que eu disse que era pequeno Não muda nada Perfeito, né? A gente vai entrar nesse primeiro aqui, assim que sai da bilheteria aqui em frente Eu acho muito bonita essas esculturas segurando a... Vou tirar uma foto do central E eu só tô simplesmente andando, mexendo em tudo E eu tô esquecendo de fazer o vlog pra vocês Olha esse piso Olha que lugar lindo, esse museu É imenso Vou mostrar uma sala pra vocês ali Uma salinha singela, assim, que pode ter na casa de vocês Olha o tamanho desse quadro Esse quadro é gigante, gigante Tem essa salinha aqui, ó, que eu achei bem... Bem que você gira ali e vai pro mundo do Harry Potter O teto de vidro Tem uns detalhes aqui, ó É feito de lata É uma espécie de lata Aqui que você mexe o braço dele Você segura aqui o braço, mexe Isso aqui abre Os tijolinhos vão fazendo aquele negócio lá E você consegue entrar Aqui também Você mexe aqui, segura aqui, puxa Aí isso aqui gira e você entra Lindo, maravilhoso Vamos ali fora também Agora aquela porta ali eu não sei do que é O Davi tá aqui de costa Ele não tem nem vergonha de tá nisso Olha os leões Uma dentadinha dele Será que pode ir lá em cima? Agora não tá? Se não tá, vai subindo Proibido tocar nas teclas Esse aqui é o Ricardo Brenão Olha, arrasou no cabelo Da lança Olha que anjo gigantão Ah, esse é o O trequinho O castelo é ali E a gente tá aqui dentro Hum, cadê o Davi? Davi é daqui O Davi A gente pegou essa primeira Que fica aqui Olha o cor Olha esse corredor Meu gente, olha a safadeza Olha a qualidade Dessa pele Olha o coreto Pra fazer umas fotografias aqui Perfeito Eu acho que eu fico em silêncio Não sei nem o que falar Fico só Admirando Só admirando mesmo Porque é tudo lindo Lindo e perfeito Lindo mesmo Um beijinho de um anjo Que paraíso Isso aqui era o Brasil O Brasil era tudo assim Poderia desmatar menos Pra ficar assim Apareceu Ah, tem uns macaquinhos lá Pulando Ah, que legal Olha o trabalho feito de osso Olha esse aqui do lado E a gente com as tapas Ou é velha E precisão de xícara Aqui Faltando xícara lá em casa Ela dizendo Eu precisando de xícara Olha isso Que bonito Como é perfeito Ele é perfeito Eu sempre gostei Dessas esculturas Assim, ó Ó Tá vendo? O olho que é branco Os desenhos gregos São perfeitos Ó aquela Separação Trequinha de separar Ambiente da China Eu digo China De repente Ele nem é da China Briga, briga, briga Briga, briga É perfeito O desenho da barba Assim Vem ver, mãe Essa daqui Como é bonita Ó Esse de bigode E essa aqui Também é linda É É um dos coros mais bonitos Do museu É mesmo É Vinícius Quem foi que me permitiu Tu abrir essa caixa? Daniel Mandou abrir Eu não mando nada Que eu não mando em você Ó Ele só olhando assim Que eu disse assim Ah, é você Hum Olha aqui Que baú maravilhoso A mulher lá na rede Aqui é o Titanic Que é a entrada do Titanic O relógio A mulher tá aqui Descansando na rede Os tronos Olha o baú Olha o baú Como é bonito Saindo daquela parte ali Eu deveria ter gravado Tudo com detalhe Mas eu tô tentando Acessar o museu Sem perder muita informação Vou mostrar pra vocês Agora a gente vai entrar No museu de cera Não sei se pode gravar lá Não sei se pode gravar lá Olha que bonita Essa mão Agora a frente Você fica assustado Porque é tão perfeito Perfeito não Não é não? Não Olha que cenário lindo A revisão é assim Que parece que a gente Tá se mexendo Tá acontecendo um julgamento Aquele ali Que tá sendo julgado Tá vendo? Mais pobre, né? É uma pessoa De verdade É essa situação de julgamento É E teve a impressão Com a boca dele mesmo Como há isso filhas Sem variety 1 2 2 6 2 2 2 2 4 3 3 3 5 5 6 Chegamos aqui no terceiro castelo Ele vai entrar aqui Eu já vim 300 vezes aqui Mas vou mostrando pra vocês Que nunca vieram Ele tá terminando, é? Oh, rapaz, tanta coisa bonita Tá um pouco tempo Esse bebezinho Olha, chegamos na parte medieval É lindo, né? A gente só vê em filme essas armaduras Quando tiver uma casa grandona Vou botar na entrada esse cavalo E dois... Esse cavalo é de Troia, não é? Não, você não sabe nem o que é o cavalo de Troia Eu não sei, não? Não Depois eu explico pra senhora Que é o cavalo de Troia Olha as... As adagas As espadinhas Como é que chama, né? Adaga Adaga é, adaga é, fala que pequena Adaga não tem que ser o signo Droga é? Uhum Hum Hum Esse mexe? Esse aqui é de matar vampiro, né? Eu acho que é, ó. Ó, a estaca pra matar vampiro, o martelo pra bater a estaca e essa flecha aí que atira. Parece que matou, né? É. Então, isso aqui era pra matar vampiro. E o livro? Ó, a água benta. E o livro? Deve ser pra exorcismo. Legal as flechas ali. Ó, o machado. Essa aqui é de pedra. O chifre de unicórnio. Ó. Não é verdade? Tu tocou, foi? Não. Daqui pareceu, porque a senhora tava tocando. No dia da minha coroação vai ser aqui, ó. O trono ali e o rei no meio. Muitas espadas. Mas essa máscara pra... Acho que era pra sustentar. Era pra descrever, né? Não sei. Ó a escoba. Ó. A escoba. Que bonita. Um... A... Aranha. Olha essa espada, que é uma mão. Dourada. Uma aqui e outra. Eita, como é bonita essa. Ó que livro bonito. Hum. Tem instituto que é... Ricardo Bernardo. Ó essa caveira, que bonita. Olha essa luminária, abajur. Que perfeito. Eu tô com 64 anos, nunca vi num lugar desse. Nunca vi num lugar desse. 64 anos. Que vergonha, viu? Um lugar tão bonito. Mas a senhora agora tá vindo, vai conhecer outros. Ucha um aranha, que bonita na parede. Mesmo. Uma luminária de aranha. Aí tem abajur, que bonito. É. É. Isso aí não existe mais. Olha essas unhas. De... Essa irmã. Parece aquele de Freddy Krueger. Ó. Olha os canivetes gigantes. Hum. Imagina quando... Eita. Eu acho que ninguém existe mais. Ninguém que faz mais. Essa irmã. A fã dura, mas não. Deve existir. Qualquer ferreiro, acho que consegue fazer. Trabalha com ferro. É muito bonito. O candelabro, como é bonito também. Vem por aqui. Olha essas miniaturas, como é bonito. Amém dos peitos de fora. Os peitos bonitos. Vem por aqui. Olha as chaves. Olha os relógios. Olha esse caminho. E tocar em alguma coisa. Olha aqueles de bolso. E aí, achou tudo maravilhoso? Maravilhoso, tudo lindo. A senhora ouviu a explicação quando a gente tem isso? Pois é. Diz que é parte da administrativa. Não sei nada. Uma coisa que vem aí.